Troca de tiros entre ladrões e policiais militares termina com um homem morto e uma mulher ferida em Niterói. Uma troca de tiros entre ladrões e policiais militares terminou com um policial civil de folga morto e uma mulher ferida em Niterói. Na região metropolitana do Rio, o tiroteio aconteceu em uma rua muito movimentada de Santa Rosa, bairro da cidade, na rua Noronha Torresão. Por volta das 22 horas, policiais do Niterói presente viram dois carros fechando a rua, eram criminosos cometendo assaltos na região. Ao fazer a abordagem, foram recebidos a tiros, e o tiroteio atingiu o policial civil Marcelo dos Santos de Escola, de 56 anos, lotado na Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil. Ele passeava com o cachorro, foi levado para o hospital, mas não resistiu. Juliana Ribeiro de Souza, de 18 anos, foi atingida e levada para o hospital Azevedo Lima, mas já recebeu alta. Dois criminosos foram presos. Os dois tinham passagens por tráfico de drogas e roubo. Fonte do texto, grama1globo.com Atenção do texto, grama1globo.com O que é isso?